Não se apaixone não Não se apaixone não Não se apaixone não Não se iluda, não se engane Eu vivo a vida de putão Não se apaixone não Não se apaixone não Não se iluda, não se engane Eu vivo a vida de putão É, foi só um lance Você se apaixonou Agora vem dizendo Que eu sou o seu amor Tem um detalhe Que eu não te avisei Que eu sou putão E nunca me apaixonei É desse jeito Não vou falar de novo Namorar pra que se só ficar É mais gostoso É desse jeito Não vou falar de novo Namorar pra que se só ficar É mais gostoso 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 Não se apaixone não Não se apaixone não Não se iluda, não se engane Eu vivo a vida de putão Não se apaixone não Não se apaixone não Não se iluda, não se engane Eu vivo a vida de putão Não se apaixone não Não se apaixone não Não se iluda, não se engane Eu vivo a vida de putão É, foi só um lance Você se apaixone não se apaixonou Agora vem dizendo Que eu sou o seu amor Tem um detalhe Que eu não te avisei Que eu sou putão E nunca me apaixonei É desse jeito Não vou falar de novo Namorar pra que se só ficar É mais gostoso É desse jeito Não vou falar de novo Namorar pra que se só ficar É mais gostoso Gostoso Não se apaixone não Não se apaixone não Não se iluda, não se engane Eu vivo a vida de putão Não se apaixone não Não se apaixone não Não se iluda, não se engane Eu vivo a vida de putão Não se apaixone não Não se apaixone não Música